Nesse vídeo eu vou te ensinar como a gente deve fazer a adubação do nosso coqueiro anão. Lembrando que essa adubação pode ser para coqueiro anão, também para outros coqueiros, certo? Serve tanto para a primeira, segunda, terceira, para o coqueiro que já está produzindo. As formas de adubação serão praticamente as mesmas. Até o final do vídeo vou te dar também outras dicas ouro, para que seu coqueiro produza cada vez mais em até dois anos. Seu coqueiro já pode começar a primeira frutificação. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final, que com certeza vale muito a pena. Eu sou o Renato e esse é o Pumar e Hortas Sustentáveis. Mas está chegando agora e gosta de assuntos como esse? Então já vai clicando no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação, para que o YouTube mostre a você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. Para que o nosso coqueiro produza sempre, esteja sempre saudável, a gente tem que seguir alguns procedimentos desde quando ele é jovem. No plantio a gente já deve fazer a cova bem feita, antes de plantar ele. Depois de plantar, essas adubações devem ser feitas com frequência, certo? E tenha sempre o sucesso do nosso coqueiro. Como a gente está vendo aqui, tem uma muda bem saudável de coqueiro. Este aqui é o coqueiro anão. Algumas pessoas já me perguntaram por que o coqueiro anão está crescendo. Olha só, ele é chamado de coqueiro anão, porque quando ele cria um tronco embaixo, ele já começa a produzir. Ele começa a produzir jovem, por isso que ele é chamado de coqueiro anão, mas ele pode crescer até 10, 12 metros, dependendo do caso, até mais do que isso, certo? Então é uma planta que começa a produzir bastante cedo, mas ela cresce, ela vai ficar grande. Esse nome de anão é porque ela começa a produzir muito jovem, certo? Com até dois anos o coqueiro já estará produzindo, se você cuidar, tiver esses cuidados que eu vou te mostrar aqui, como você fazer agora, tá? Mas Renato, o que é que a gente vai fazer para que em dois anos o nosso coqueiro já comece a produzir? Veja só, desde o início a gente já deve fazer adubações neles, adubações constantes, tá? No início você já vai ter preparado a cova, aquele lugar já vai estar bem adubado, então não vai ser preciso aquela adubação inicial, mas depois a gente tem que fazer essa adubação. Eu aconselho aqui pelo menos a cada seis meses você fazer adubação, e claro, regas constantes. As regas, quanto mais água, mais seu coqueiro vai crescer também, vai produzir, tá? Então, a primeira adubação mesmo, basta eu fazer a partir dos seis meses, que é quando as raízes já vão estar crescendo, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Como é que deve ser essa adubação? Veja só, com essa inchada, com esse enxadeco, a gente vem cavar aqui, olha só, eu tirei toda, mas não precisa, basta você fazer uma vala ao redor dele, certo? Como deve ser e qual a distância? A distância dessa vala, desse buraco que você deve fazer ao redor de todo ele, ao redor de toda a copa, é exatamente no limite das suas folhas, certo? Como a gente está vendo aqui, as folhas desse coqueiro, claro, já fiz algumas podas, já tirei algumas folhas ali, como a gente pode perceber, mas esse lugar onde a gente vai adubar é exatamente no limite dessas folhas. Por que no limite dessas folhas? As raízes, elas crescem em tamanhos parecidos com as folhas, certo? Por isso que quando você for plantar um coqueiro, é importante você respeitar a distância média entre um coqueiro e outro, mínimo 7 metros, esse é o mínimo mínimo de todos, de um coqueiro para outro, 7 metros, tá? Então olha, a gente vai colocar aqui, mais ou menos no limite dessas folhas, que é exatamente aqui onde eu fiz, certo? Depois de fazer tudo isso, o que é que a gente vem fazer agora? Agora eu vou aplicar esses dois adubos aqui, tá? Esse aqui é um adubo orgânico, esse aqui é adubo químico. Esse adubo orgânico aqui que eu vou utilizar é o esterco de gado curtido, que é um dos melhores adubos orgânicos que tem, certo? Conta de vários tipos de nutrientes, como nitrogênio, potássio, bom, vários micro e macro nutrientes que a nossa planta vai precisar. Então a gente vai colocando exatamente aqui ao redor, olha só. E esse outro adubinho aqui, que isso aqui é a uréia, certo? Uréia agrícola, que é um adubo muito bom, riquíssimo em muitos nutrientes, principalmente o nitrogênio, que vai trazer muito mais vigor. A gente sabe que o nitrogênio é um dos principais nutrientes que a nossa planta precisa, certo? Então a gente vai fazer essa adubação. O esterco de gado curtido, em média de 1 a 2 quilos, para a planta jovem, quando ela fica maior, você coloca aí entre 3 e 4 quilos. E a uréia, aqui não pesei, mas tem em média meio quilo a um quilo. Então a gente vai fazer da mesma forma, colocar aqui ao redor também. E outra vantagem aqui também vai estimular para que as raízes cresçam mais ainda, certo? Quanto mais as nossas raízes crescem, mais a nossa planta também vai crescer. Depois disso a gente vem aterrar aqui, olha. Olha só que bacana, vai ficar mais ou menos dessa forma. E como a gente vê aí, quando dá para perceber, o lugar do coqueiro ele ficou um pouco mais baixo, certo? Não ficou abaixo do tronco. Apenas esses aqui do lado ficaram um pouco mais alto, porque aqui eu posso regar com mais facilidade. Certo? Então eu posso colocar água aqui, que ela não vai correr para fora, não vai escoar para outro lugar. E também esse cano, por aqui ser um lugar bastante seco, eu aplico essa técnica em várias outras plantas, que aí ela já vai despejar a água diretamente nas raízes da nossa planta. E dessa forma a evaporação vai ocorrer com menos frequência. Então essa é outra vantagem de você também colocar isso, tá? Já fiz isso, já aterrei. Agora eu venho com isso aqui, olha só. Isso aqui é uma cobertura morta que eu coloco ao redor das minhas plantas, certo? Isso aí, além de servir de adubação, também vai deixar a planta um pouco mais fresca e fazer com que a umidade que ela perca seja menor, certo? Então é outro benefício. Muitos benefícios têm simplesmente nisso aqui. É muito importante você aplicar, colocar a cobertura morta também ao redor das suas plantas, das suas frutíferas. E depois de toda a adubação, a gente vai aqui, claro, com uma boa rega, certo? Então você rega bastante. Sempre que depois você adubar, principalmente aqui onde você colocou esse adubo, certo? Esses adubos, a uréia e também o esterco, então você coloca, rega bastante. Coloca bastante água mesmo. Coloca mais água do que o que você costuma nas suas regas, certo? Pode encher aqui de água. E qual a frequência que a gente deve fazer essas adubações? Olha só. O aconselhado é pelo menos duas, se você tiver pouca disponibilidade de adubos, ou pelo menos três. O aconselhado é entre três e quatro adubações anuais, certo? Isso aqui, principalmente depois que ele estiver produzindo essas três a quatro adubações anuais, vão garantir, claro, junto com as regras, junto com o controle de pragas, que a sua planta produza durante todo o tempo. A gente sabe que o coqueiro, ele produz durante todo o tempo. Mas para que eles produzam da forma correta, a gente tem que fazer limpeza. O que seria essa limpeza? Essas folhas velhas, a gente tem que tirar todas, certo? Essa aqui eu já vou tirar. Olha. Elas ficam bem frágeis. Essa aqui eu já vou tirar, porque essa aqui eu já vou plantar também. Mas no caso, toda vez que você fizer uma colheita, olha só, vou colher esse cacho aqui, eu já posso cortar aqui. Depois que eu cortar, em média 30 dias, isso aqui já vai estar seco, esse pedaço aqui que eu cortei. Aí eu já posso sair tirando. São vários os benefícios quando a gente faz essa limpeza. Isso aqui, olha, formigas. Vai evitar formigas, certo? Também escorpiões, alguns bichos que poderiam atrapalhar a nossa colheita do nosso coqueiro. Então a gente tem que fazer essa limpeza. Deixa o seu coqueiro limpo, o mais limpo possível, certo? Quanto mais limpo ele ficar, melhor será. Olha só, temos um novo cacho ali, certo? Então todas as novas folhas que vêm, elas vêm com o cacho, vêm acompanhadas com o cacho. Então é uma planta que produz durante todo o ano. Por isso que é tão importante a gente ter todos os cuidados. Cada nova folha dessa vem um novo cacho de coco. Viu só? São adubações muito simples, porém extremamente necessárias. Seguindo essas dicas, em até dois anos o nosso coqueiro já vai estar produzindo, certo? Entre dois, três anos. Se você não tiver os cuidados corretos, ele não vai produzir da forma que deveria, com a velocidade que deveria. Mas você fazendo esses cuidados, claro, ele vai produzir muito mais rápido. Então segue essas dicas que com certeza valerão muito a pena para o seu coqueiro. Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like. Claro que você já está inscrito, né? Se não tiver, não tem problema, já se inscreve. Eu tenho dois ótimos vídeos, eu vou deixar eles disponíveis aqui. Esse primeiro para o seu coqueiro que não está produzindo, então vou deixar esse vídeo aqui. E esse segundo também é muito importante, eu sei que você vai gostar muito. Então espero você em um desses dois vídeos. Renato com mariota sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. E assim, o segundo é que eu centimetro dekizar o seu coqueiro. E aí, onde você quiser, sempre vai mudar ou não utilizar o que o seu coqueiro? E aí 街80! E aí